Eu podia surgir como se estivesse saltando o barril aqui embaixo da mesa. Acho que ia ficar muito piegas, né? É que eu acho que talvez você vai bater a cabeça aí. Também pode ser. A gente pensou numa... Se eu bater a cabeça, você não pôr o efeito da bola, que o seu barriga toma bola na cabeça? Aquele efeito da panela. Poderia ser. Você sabe como é feito esse efeito? É, eu queria dizer uma panela de uma colher? Vou falar daqui a pouco, depois... Não, depois da apresentação, que a gente já começou assim o papo, né? Tava gravando? Tava gravando! Eu tô tão contente de estar aqui. Eu tô muito contente de estar aqui. Eu estou dentro de Rielanda Vila dos Chaves. É, diretamente de Tangamandápio. Quando é que vocês imaginaram de ver um crossover entre Tokusatsu e X-Spirito? Isso é... Isso é bem maluco. Ousado, né? É muito legal, cara. Pra quem não conhece... Sem limites. Danilão, do Tokudok, o mestre do Tokusatsu. Eu sou o Danilo do canal Tokudok, que só fala de Tokusatsu. Você quer lembrar o que é Tokusatsu? É Godzilla, é Power Ranger, é Jaspion, é Kamen Rider. E eram os coloridos que, em vez de sair sangue, saem faísca. É isso. É uma boa definição. Destrói a cidade pra salvar a cidade. É isso aí. Eu fiquei meio assim, que eu falei... Essa é uma definição que talvez eu faria como um completo leigo no assunto. Aí eu falei, putz, se eu fizesse uma definição dessa, talvez os fãs falariam... Meu Deus! Não, mas não é... Morte ao Renan. Mas se você tá falando... Um monte de herói colorido que em vez de sair sangue, sai faísca... Não tem outro resumo. É isso, é a melhor coisa. É bom, né? Não tem como resumir isso. É um monte de homem vestido com roupa, derrubando prédio que são isopor masquete. É isso, robô gigante pra salvar a cidade e fora todos os prédios em volta. Cara, meu pai ia adorar trocar essa ideia contigo também, cara. Que o cara... Seu pai, eu tava me sentindo cada vez mais velho que esse papo aqui. Meu Deus do céu. Não, você é mais novo que meu pai. Espero que sim, né? Espero que sim, mas ainda assim, seu pai deve ser das mais antigas ainda da Manchete. Deve ser... Deve ter assistido Ultraman, Spectraman, deve ter ido lá pra trás. Eu sempre escutei esses nomes em casa. Eu já vou falar desde o começo, galera, que assim... Eu já participei de live com o Danilo. O que eu sei que Chaves tem em comum com o Tokusatsu, principalmente são dubladores que fazem parte do mesmo universo. A gente vai entrar nesse assunto também. Danilo teve experiências com atores de Chaves nos bastidores, de eventos. Atores mesmo, costumes não sabemos. É, tá vendo? Eu quero deixar muito claro aqui que toda oportunidade que eu tiver, eu vou jogar um trocadinho, eu vou jogar alguma coisa de Chaves aqui, porque é o meu momento de jogar isso pra fora. É até bom, porque nesse quadro a gente não coloca insert de Chaves. Ótimo. Então você vai fazer esse papel também. Muito bem. E eu vou ajudando também, porque... Esse é o momento. Vamos bater um recorde de insert de Chaves aqui, sem colocar as chaves na tela. Maravilhoso. O Pirula até me pegou em uma, que ele ficou pondo açúcar no café. Você lembra do episódio do robô do... Do pipi. Do pipi. Pipi. Colocando tudo. Ele foi colocando açúcar e eu não me liguei que ia virar piada. Eu fiquei... Ele jogou o referência na sua cara e você deixou o referência. E eu deixei... Veio quicando na minha frente e eu deixei passar. Eu falei, caramba. Então assim, passa. Às vezes passa. Nesses momentos a gente vai... Até uma, passa. Tá vendo? Esse é um bom foi de Chaves. Mas gosta dos trocadilhos e já gostei do assunto. Ah, é muito bom. Mas já fiz live com o Danilo no canal dele. A gente troca e deu o tempo inteiro. Mas o Danilo veio de muito distante, lá da Bela Espanha. Eu não moro no Brasil. Eu moro na Espanha. Eu moro... Tem 10 anos que eu moro lá. Caramba, 10 anos. O canal na real surgiu porque eu fui pra lá, né? Porque aqui eu não tinha nem tempo de pensar no canal. Eu era o pai do Cris. Eu tinha três empregos. Aí eu fui pra lá. Daí eu fiquei com mais tempo livre. Daí eu precisava fazer um currículo lá. Como eu já trabalhava, eu sou formado em rádio e TV. Eu sou formado em edição de vídeo. Hoje eu dou aula no Master de Desenho Gráfico. Que legal. Eu trabalho toda essa parte de comunicação há muito tempo. Então eu cheguei lá e eu tava sem trabalho. Então eu preciso dar um jeito de me mostrar que eu sei editar vídeo, etc. Enfim, daí eu criei o canal lá. Eu queria criar um canal igual de vocês. Fazer um negócio diferente. Porque assim, eu sempre falo isso. Porta dos Fundos deu certo. Vamos fazer um canal de esquete também. Ah, canal de nostalgia deu certo. Vamos fazer canal de nostalgia. Mas já tem. Então eu vou fazer algo que não tem. Meu plano era fazer um canal de anos 80. Porque eu tinha uma banda de anos 80. Legal. Só tocava nos 80. Mas aí como a banda, eu tive que parar com esse projeto da banda e fui pra Espanha. Eu falei, vou fazer um tema que eu gosto muito. Resolvi falar de Tokusatsu. Muito erroneamente falei, tem tudo pronto na Wikipedia. É só copiar e transformar em vídeo. Ah, eu também achei que tinha. Não. Pessoal, desconfiem bastante da Wikipedia, tá bom? Bastante. Bastante. Tem muita coisa. Porque todo mundo pode escrever lá. Todo mundo pode escrever. Absurdo os tipos. Até já fiz vídeo sobre isso. Quem colocou o Jasper na manchete foi o Beto Carreiro. Isso é errado. Não consegue fazer uma conexão. Não faz sentido. A própria página do Beto Carreiro fez um vídeo falando. O Silto Shigui Kegashira, que foi quem trouxe o Jasper para o Brasil, era muito amigo do Beto Carreiro e a coisa aconteceu. Eles nem se conheciam, velho. Cara. Então tem uns absurdos que é... Então eu fui em Espanha e falei assim, ah, tá tudo na Wikipedia, cara. Eu vou pegar aqui, não vou transformar isso em vídeo. Eu roteirizo aquele texto. Ledo engano. E o pior é que assim, você começou o canal 10 anos atrás. É, como em 2014 foi o primeiro vídeo. Cara, o YouTube a gente começou em 2019. E às vezes a gente conversa, o Felipe que tá atrás das câmeras aqui operando áudio, porque teve gente falando, cadê o Felipe nessa mesa? Eu falei, se o Felipe vier conversar, não tem ninguém pra operar a câmera. Infelizmente... É, o Felipe tá... Tá evitando a fadiga. Tá trabalhando pra pagar os 14 meses de aluguel atrasado aqui, né? Alguém tem que trabalhar nessa equipe. Porque não é todo dia que a gente compra um negócio que brilha e faz brilho em prata e ganha um prêmio. Exatamente. Não é assim que funciona. Não é o nome do produto, mas eu tentei jogar aqui. Era um silvo, aquele limpador de prata. Você chamava silvo? Era o mesmo que tem aqui no Brasil também. Limpador de prata... Eles falam limpador de prata, mas o produto mesmo é um silvo. Aí você usa ele e fala... Oi, é isso aí? Não. Desculpa, gente. Foi boa, foi boa, foi boa. Não foi boa, não foi. Não, foi do nível que eu gosto. Não foi boa. E a gente tava conversando sobre isso quando o canal... A gente tava conversando sobre isso recentemente, da época que o canal começou, que a lógica que fez a gente crescer no YouTube, fim de 2019, começo de 2020 foi onde a gente cresceu de verdade, já não se aplica nem um pouco pros dias de hoje. A gente começou tipo assim, ah, vamos fazer um vídeo por semana de 5 minutos. Depois passou pra um vídeo por semana de 8, 10, 12. Daqui a pouco começou a bombar, ah, vamos ter que pôr mais um vídeo. Daqui a pouco, 2021, a gente olhou, nosso canal já tava começando a fazer... Não, a gente tem que produzir mais. Ah, e agora a gente produz shorts todo dia, e vídeos de 15 minutos, 3 por semana. São informações repetidas que vocês já falaram em outros vídeos, mas jogadas assim mais específicas que aquele comentário, né? É muito legal isso, eu gostaria muito de fazer isso, eu tento fazer. Eu tô fazendo review assim, no meu canal eu tô fazendo review. E review é um negócio que você tem que dar mais tempo. Não, eu tô tentando fazer muito resumido. A princípio eu queria chegar a um minuto, pro shorts aceitar, mas aí 2, 2 minutos e meio, só falando, falando informação e imagem. Informação e imagem. E tá sendo um desafio recriar um tipo de review dessa maneira, não é nada fácil. Eu imagino, cara. E eu comecei assim, o meu canal eu comecei, ele chama Tokudok, porque eu fazia, a minha inspiração foi History Channel, National Geographic, porque eu falava bem pausado, só jogava, eu não aparecia, eu demorei em aparecer. E eu comecei a aparecer pro YouTube fazer isso. Pra quem não sabe, na hora que a gente faz edição de vídeo, você tem um limite de segundos pra colocar um insert. Música é pior ainda. Então eu precisava aparecer mais. É isso. E aí eu comecei a aparecer mais e colocar menos inserts, pra poder daí o YouTube puxar menos do meu aperto. Porque eu tomei já dois strikes, uma época eu tomei dois, só dá uma porra, não perdeu. Você toma o terceiro e você perde o canal? Na hora. Vamos ter uma semaninha pra guardar o que você quis. Guardou, perdeu. Caramba, mas por que você tomou os dois strikes? Por quê? Copyright? Primeiro, é, regras da plataforma, eu não sabia de nada. Eu entrei no YouTube sem saber absolutamente nada. E aí acabei fazendo coisas que eram antes as regras do YouTube. Uhum. Tomei o primeiro. Aí no que tava pra vencer o primeiro, tomei o segundo. E aí eu tinha seis meses, aí virou um ano. Então eu falei, ah, vou parar com isso aqui. Aí eu esperei, eu parei de produzir, larguei o canal lá, esperando. Aí eu vou produzir. Tem um vídeo que é o fim do strike, tá lá no canal dele, etc. O cara que me ajudou muito, 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 é legal de falar isso aqui, foi o André Bendene, cara. É mesmo? O André Bendene, você não sabia, na época era você não sabia. Que tá aqui atrás? Esse que tá aqui atrás? Ah, não podia falar. Pode, pode falar que ele tá por aqui. O André Bendene está escondido aqui atrás. Eu não tô falando isso porque ele tá aqui. Porque realmente, cara, ele me deu muito, muito, muito toque, assim. Ele estudou muito o YouTube, né? Ele me deu muito toque falando, olha, faz assim, tentar sair dessa aqui, dá uma lida aqui, tá? Eu fui aprendendo a lidar com o YouTube por conta do Z. Muito disso, cara, muito disso. E o BD, a gente fala, não é porque ele tá aqui não, mas ele ajudou muita gente, cara. Que legal. Eu toco, ele deu apoio pra muita gente, muita gente que esquece. Eu tô aqui fazendo o advogado do BD, né? A gente esquece que ele ajudou muita gente. Esquece dele na hora de citar. Ah, eu já ouvi gente falando, o que que te ajudou? Ninguém me ajudou, não. Imagina o cara dele em casa fazendo assim. Denúncia. Denúncia. Denúncia, isso é... Conta o nome depois. É, assim, quando a gente conversa no off. No off. Mas é muito louco isso, porque várias pessoas precisaram desbravar isso antes, pra que... Depois, quando a gente pensa, até mesmo no termo YouTuber, quando você fala isso em massa, popularmente. Você chegar lá, você tá indo lá num lugar pra fazer um exame. Aí alguém vem e pergunta, nome, idade, profissão. Aí você fala, YouTuber. Já vão te pintar de um... Ih, olha o cara, ficou velho e tá fazendo... Você sabe que eu acho que YouTuber nem é profissão, cara. É comunicador, né? Eu trabalho na Globo, é um Glober. Exato. E eu sou... Não faz sentido, cara. Eu defendo muito disso também. Que eu falo, cara, às vezes as pessoas falam, YouTuber. Eu entendo que nem todo mundo fala de uma forma pejorativa, não é isso? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas não faz sentido. Não dá a impressão. O YouTube nos contratou, não. O YouTube faz o favor de deixar a gente publicar lá. Eu entendo muito isso do YouTube. O YouTube deixa a gente publicar. É. E qualquer errinho que a gente cometa, ele puxa a nossa orelha mesmo. E aí que tá? Tem coisas que ele puxa a orelha de uma forma explícita. Tipo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Sim. E tem coisa que ele puxa a orelha de tipo assim... Ih, sua retenção caiu em 13 segundos. Acho que o próximo vídeo vai atingir menos pessoas. É muito rígido. O YouTube é muito rígido. Ele exige que você seja um funcionário que esteja lá produzindo bonitinho, que esteja lá fazendo esse tipo de coisa. E o canal, a gente continuou crescendo, crescendo, até cair nesse projeto que foi muito legal pela ideia de trazer pessoas, que a nossa ideia aqui é exatamente fazer um papel de pegar pessoas que têm um trabalho relevante, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente admira e tudo mais, que a gente conversa. Fora do circuito do... O pessoal gosta de chamar de Universo CH. Depois a gente poderia falar com dubladores. Tem muita gente super legal que um dia, provavelmente, a gente vai falar também. Mas o foco é falar com pessoas de outras áreas, como o Chaves influenciou, e também sobre a profissão e tal. Enfim, misturando de tudo um pouco nesse aspecto. E ainda falando de como se mistura mais agora, não como o Chaves se mistura com os Tokusatsu, mas como o Vila do Chaves se mistura com o Tokusatsu, a gente cai na questão do nicho. Que até por enquanto, agora mesmo a gente estava falando. A gente vai falar, por exemplo, a canal de esquete, Porta dos Fundos. Mas são esquetes extremamente variáveis, deu tudo certo. A tendência de tudo é você começar sempre a fazer pequenos nichos. Então, quando a gente fala do Vila do Chaves na ideia de muitas pessoas, bateu assim, legal a ideia, mas conteúdo limitado. Tem tempo de vida. Você passou por isso também? Eu, na verdade, quando eu decidi, antes, deixa eu perguntar, comendo essa bolinha, não tem biscoito? Nós não temos biscoitos. Então me traz um doce de coco e com biscoitos? Daqui a pouco sobe um rato aqui, ó. Um rato? Um rato. Um rato. Eu estou aqui, desprezado com vocês, com muito honrado. Eu esperei assim, não entendo. Não, e os episódios do restaurante são maravilhosos. Eu sou um eterno defensor do restaurante da Dona Florin. É engraçado, velho. É muito bom. Tem gente que fica falando, ah, quer fazer, sei, Kiko e Seu Madruga fora do restaurante. Ah, mas tem outro, fora do elenco, quer dizer? O protagonismo do Girafales foi, virou outro ali. Sim, a própria Dona Florinda transformou. Eu acho que o garçom devia ter ficado mais tempo. Garçom? Ele era ali o mais pastelão de todos. Ele era o que apanhava. E ele devia ter ficado mais tempo nos episódios. Teria sido bom. Coisas muito básicas e muito manjadas do tipo, a portinha vem e dá no braço dele. Aquilo é engraçadíssimo. É, comédia de situação clássica. É muito engraçado, porque ele tiraram dali. O que foi pro Chávez também, é, deixasse os dois, cara. Eu acho que ia ser o, de repente, uma dupla muito boa, cara. É, e o ator que fez o garçom, né, o Ricardo de Pascoal, ele sempre fazia pequenas pontas, né? Ele é o senhor furtado. Sim. Ele é o cara que quer comprar a vila do senhor barriga. Tudo isso que você tá falando de anos antes. Aí, 79, ele volta, ele aparece nesse episódio com o garçom muito pontualmente. Faz o final dos anos 70 e ele também tá na Branca de Neve, né? Ele é um dos duendes. É 79 ou 78? 78. 78. Então ele foi fazendo pequenas participações dos duendes. Branca de Neve e os sete duendes, né? Ai, que ótima memória minha, né? Muito bom. Muito bom. E nesse meio tempo, entre eu falar duende e eu me corrigir, alguém já comentou, que burro! Dá zero pra ele. Com certeza. Eu evitei fazer esse comentário, porque eu sei que seria muito manjado. Ah, mas é sempre bom. Funciona. É exatamente como o Chávez. Funciona. Quando o pessoal comenta isso, não te dá coisas. Que querem me corrigir o tempo inteiro? Olha, por um bom tempo deu, cara. Porque a gente tava até conversando há pouco, né? Dos tipos de haters que tem. A gente tava conversando sobre haters, porque eu tava... A minha maneira de entender, vou até colocar isso pra todo mundo. A minha maneira de entender é, tem muita gente que vem do... Você faz um vídeo de 5, 10, 15, 20, que seja o tempo que seja, com a quantidade máxima de informações que você lembra, ou coloca, ou dá pra pôr no roteiro, sempre vem o CDF da classe e fala, esqueceu de falar, não sei o que. Sempre tem. Uhum. E tem muita gente que interpreta isso como hate. E eu não acho que isso é hate. Eu acho que é a pessoa querendo participar. Uhum. É muito do... Ó, Renan, eu sabia isso aqui, eu tava esperando você falar, porque é a única coisa que eu sei. Ou talvez das únicas coisas que eu me lembre. Uhum. Então você esqueceu... Não é que você esqueceu. É a maneira como... É o approach do cara. Ele poderia ter falado... Ó, lá no minuto 12, a data é 1980, mas foi em março, sabe? Qualquer coisa. Mas a pessoa fala, esqueceu de falar, como se fosse um dedo na cara. Uhum. Um dedo na cara. É a pessoa querendo falar, deixa eu conversar com você. Eu entendo isso. Eu não entendo como hate isso, na verdade. É. Na verdade, é aquele idiota que chega e fala assim, ah, o Vila do Chaves é ruim demais. O cara vai no teu canal, o pessoal fala de Chaves pra falar que Chaves é ruim. E isso acontece, cara. Ele quer chamar atenção pra ver quantas... O cara tá tão sozinho na casa dele, solitário. É triste. Ele deu a pizza, a pizza não chega, chega fria. Não tem mulher, esposa, cachorro, não tem ninguém. Ele fala, eu preciso de companhia. É. Daí ele comenta pra ver, ah, em cinco pessoas me responderam. Deixa eu atualizar, F5. Seis pessoas me responderam. Estão brigando comigo. Chamei a atenção. É. No fim, isso tá pena, cara. Dá, e acontece muito, muito. Assim, eu acho que também tem um lado muito interessante de hater, que assim, tem dias e dias de como você lida com os haters. Tem dia que você tá muito bem. E o cara fala, a maior atrocidade é que você dá uma risada e fala, a verdade não é que ele passa batido por cima. Tem dia que você não tá legal. Tem dia que certo comentário de uma forma ou de outra... Mas esse é o dia que você não deve ler comentário. Exatamente, você deve se blindar. E eu tenho aprendido isso depois de muito tempo, porque tem dia que te faz mal. E é uma coisa que se torna uma completa injustiça com a grande maioria de pessoas que comentaram coisas muito legais. Mas não tem muito isso. Tem. Tem lá, tem 200 comentários. 199 a gente falando, melhor vídeo. O vídeo eu adorei, eu vou mandar pra minha avó. Aí tem um comentário falando, Chaves é uma droga. Aí você cai naquele. Você cai. E todo mundo cai. Tem que evitar cair nesse cara. Tem. É difícil. Eu hoje já não caio mais. Logo no começo do canal, eu já entendi quando é que era. Eu tava explicando agora do cara que é a atenção. Então, eu já não caio mais há muito tempo. Então, quando a pessoa vem, e essa galera que vem, não tem nome, tem foto que não é a foto do cara. Não tem CQRG e foto, não tem avatar próprio. Então, no geral, a pessoa se esconde atrás de um avatar, de um desenho animado, algo assim. Ou, sem nada, tem uma letra lá, um M, um X. E vem e faz o comentário. A pessoa não vem falando, Renan Garcia. Ô, essa série de Tocsato você é ruim, hein? Ô, Renan Garcia, qual a foto do Renan Garcia? Não vem. Não. Você vai se esconder ali. É muito raro. Você vai se esconder as pernas, cara, hein? No fim, é medo da pessoa querer falar, porque se ela tivesse a convicção exata do isso é ruim mesmo, o que você tá falando é tanta besteira, ela vinha com CQRG com problema de residência a peitar. Exato. E quando as pessoas vêm com a cara tapa, geralmente vêm fazendo comentário que pode ser uma crítica, mas vêm com mais, pelo menos, geralmente, não vêm com os dois pés no peito. Não vêm. Vêm mais uma forma mais branca. A pessoa que manja, de verdade, vem e troca ideia. E isso é muito legal. É isso, cara. É isso. É o exemplo do seu madruga. Apanha, apanha e nunca revida. É o que a gente faz. A gente recebe os carinhos e recebe os gelosinhos. A dona Florinda vem e dá um tapão nele e não revida. Ele fica pistola e não revida. Quando a Cotilde vem e vem fazer carinho, ele fala, não, não quero. A gente tá focado no pior da coisa. É uma boa relação. Não é isso. É. Ela vem e fala, sim, lindo, meu amor. Ele fala, sai daqui. Entendeu o que eu tô falando? A gente tende a focar no pior, mas tem que aprender a não focar no pior. Tem. Hoje eu consigo lidar muito mais de boa. Já teve momentos, e também pegou o período da pandemia, pegou aquele período que todo mundo tenso, muita coisa aconteceu, tudo coisa. Porque foi logo que o canal cresceu, foi bem nesse período. Então foi muita coisa pra aprender a lidar, né? Uma fase muito complicada. Mas hoje é muito, muito louco. Porque, assim, é bem comum ter gente que fala, mas tem um canal como o Vila do Chaves, tem hater. Eu falo, cara, tem hater em absolutamente tudo. E tem que saber lidar. Faz parte. Faz parte do jogo. Se eu ver nota de 100 dólares durante uma hora, vai ter gente reclamando que sujou o chão. Vai. É isso. Em vez de pegar o dinheiro e ir lá comprar o que quer, vai ficar reclamando, ah, sujou o chão. Vai vir alguém, vai pegar um monte de dinheiro e vai comentar. Ah, podia ser uma nota de 200. Eu ia dividir por poder, porque aí de 10 se eu ficar faço o troco. Ei, as pessoas sempre vão reclamar. É impressionante. Vai inventar uma nota que não existe e vai fazer alguma coisa. Cabe você alimentar isso? É, não dá. Hoje no Tokudok tem muita gente que tem essa atitude, mas os inscritos vão lá e dar uma contornada. Cara, você tá doido responder essas coisas? Por quê? Ou não é assim. Ou vê aqui. Ô, você não gostou porque você tá comentando. Você tá aqui ainda. Não gostou, não vê. É uma base de fãs forte que eu percebo que tem no seu canal, que é uma galera muito fiel. Que é a galera que assiste há muito tempo, continua, porque ele só é bem próximo do Vila também. Eu tenho todos os públicos. Eu tenho um público muito mais velho que viu Spectrum e Nutraman. Eu tenho um público que viu Chaves. É, Chaves. Todas as da Manchete. Chaves também, né? E, né? Jaspão e todas as da Manchete. E tem uma galera que tá esperando que eu fale de coisas novas, porque eu não me limito. Assim como vocês, vocês falam da mesa quadrada ali, da mesa... não é mesa quadrada, né? Super gênios da mesa quadrada. Ele. E vocês vão até o último, último capítulo do... sei lá, do Chumpira. Vocês vão abordar todas as fases. Eu faço isso. Legal, né? Eu não me limito, porque, cara, é entretenimento. Entretenimento não tem limite. Com certeza. Não tem como se limitar. Não dá pra ficar preso aqui. Só essa é boa. É boa pra quem? Eu recebo muito esse comentário. É um comentário que eu sempre faço. O melhor Kamen Rider é o Black. Você concorda? Falo. Pro seu Toshih Gashira, pro Dona da Glasnitz, sim. Porque os caras faturaram uma grana em cima do Jaspão, do Black. Pro Dona da Glasnitz, pra ele, é o melhor. Mas eu posso gostar de outro também. Eu posso lembrar desse com carinho. Posso assistir alguma coisa nova e falar, muito bom também. Não precisa se limitar a um só. É isso. Eu tô comendo esses dois aqui. Eu tô tomando isso aqui e tô manguinha. Não precisa ficar. Tem quatro opções. É muito melhor que ter uma só. Com certeza. É isso, cara. E as pessoas se limitam. E gera umas discussões bobas. Eu gosto de brincar desse jeito. O mundo tá tranquilo, né? Pra pessoa ficar brigando por Power Rangers. Exato. Mas não tem problema. O mundo tá tão de boa. Vamos discutir por Herói Colorido. Tá tranquilo aí. Minhas contas estão pagas. Não tem guerra. Exato. Tudo barato. Violência acabou. Um respeito absurdo nas ruas. Isso. Vamos discutir de Herói Colorido aqui que vai dar super legal. Na rede social. É uma forma de encarar, né? E eu dou risada. Na ironia. Mas é isso. Então assim, se a pessoa perdeu, que na cabeça ela perdeu, dez minutos vendo um vídeo seu, meu e de quem seja, pra esperar aquele vídeo acabar, pra falar que foi ruim, o cara a série, então por que que você assistiu? Já tava ruim no primeiro minuto, você não precisa assistir os outros nove, né? Exato. E eu acho muito engraçado que tem aquela galera que assiste tudo o que você faz e sempre tá ali pra te dar uma... Cara, adoro quando você trata desse tipo de tema, adoro quando você faz aquilo, adoro coisa coisa. Boa demais. Que a grande maioria. A grande? 99% é gente boa. A grande maioria. Só que tem uma galera que faz aquela coisa que... Isso eu queria te perguntar se tem também no seu. Chaves, que a gente conhece, curte desde sempre, o Chaves clássico e tudo mais, faz independente do seriado década de 70. Só que tem aquele pequeno embrionzinho antes do comecinho da década de 70 e tem todo aquilo da fase do Xperito, que os atores já estão mais velhos e tudo mais. Se a gente faz um vídeo, por exemplo, os melhores episódios dos caquitos, dos ladrões, vai ser super específico, vai ter pouquíssimas visualizações porque as pessoas não têm muito interesse. Agora, se eu faço uma coisa... Eu boto uma capa, digamos assim, uma capa literalmente em cima do vídeo. Eu falo assim, ah, vamos ver Chaves em outros quadros, como é um vídeo que a gente fez, que já deve... Nessa altura já deve ter saído. E aí a gente pega piadas de Chaves e mostra que em Los Caquitos ele foi... Aí eu não posso perder essa oportunidade. Falando em outros quadros, podia ser aquele quadro que vira que é o seu barriga e depois vira o seu madruga, né? Aquilo é maravilhoso. É muito maravilhoso. Vocês estão contando quantas inserções deixaram de fato aqui? É o senhor de... É o senhor careca e de barba. O senhor careca e de barba, daí vira e não entra. Mas desculpa, interrompe a pergunta. Não, imagina. E o... Dizem aí o naritismo. O senhor já disse isso antes. Eu... Eu acho que assim, quando a gente coloca meio que uma capa assim, ah, Chaves em outros quadros, por exemplo. A pessoa entrou pelo Chaves, mas ela aprendeu, porque aí eu vou falar de Los Caquitos fazendo aquela coisa. Você veste o vídeo com o que ela já conhece, mas você vai jogar um monte de informações no meio de coisas que ela não clicaria pra ver. A gente tem todo esse trabalho no canal. Eu tento fazer isso. Você tem, dentro do Tokusatsu, dentro desse universo, algo que seja o Chaves clássico dos anos... E o que é o... Fala de Jasper e Chainsman. É, falou de Jasper e Chainsman, Jiraica e Mother Black, é mais ou menos isso que você tá falando da cerejinha do bolo. Sim. Que é na cereja do bolo nada. É aquela camada de chocolate que você raspa no bolo e só quer aquilo. É aquilo, aquele brigadeiro e escuro do bolo, que o povo quer aquilo. Eu tento fazer isso. Sei lá, fazer uma lista de dez coisas, dez armaduras mais bonitas. Eu tento intercalar. Uma da Era de Ouro, outra mais nova, outra muito antiga, outra da Era de Ouro. Porque na hora que a pessoa vê o primeiro Era de Ouro, o terceiro Era de Ouro, eu falo a segunda e é uma coisa que não tá naquilo que a pessoa já viu ou me lembra, eu falo isso aí é o quê? Então eu tento fazer isso para jogar, fazer essas costuras entre todas as eras. Como eu falei, eu não divido por era. Pra mim é tudo entretenimento. Pra mim é tudo muito legal. É tudo... O Max do Entreplanos falou isso. Eu tô tão focado em assistir série ou filme, fazer review, que eu fui começar a ver Toco Sato. Porque eu podia assistir um seriado com a chave desligada. Ou no entretenimento. E é isso que é, cara. É entretenimento. Então eu tento fazer essa costura, igual você tá falando. Eu posso falar de uma lista do que seja, que eu nunca vou fazer de uma era só. Eu sempre vou fazer A, B, C, B, C, A, B, A, B. E eu vou ficar intercalando até construir aquela que seja 10, 15 itens da lista. Por quê? Porque eu vou atingir todo mundo. Quem é mais novo vai ver coisa antiga, quem é antigo vai dizer, talvez se interesse. E assim a gente vai ter valor. Por isso tem conteúdo pra todo mundo. Eu faço conteúdo pra todo mundo, pra que todo mundo tenha conteúdo. E que todo mundo tenha conteúdo, em todos os sentidos. Foi uma frase repetida, eu sei. Mas foi o lance de conseguir abraçar. A ideia é abraçar todo mundo. Isso é muito legal. Pode ver a criança, e tem criança que me assiste, como pode ser o senhorzinho. E esses dois falarem a mesma língua. Nessa é 2003. E esse é o lance. É assim que eu costumo trabalhar. Que interessante, cara. Você até falou agora de criança. Eu percebo muitas crianças que também aparecem no Vila do Chaves. E tem criança que vem por influência dos pais. Tem criança que vem porque viu o desenho do Chaves, depois descobriu a série clássica. Mas a influência dos pais é o que mais predomina. Lógico, é o pai que apresenta. Exatamente. Aliás, criança que assiste Chaves, o senhor Artur Kusato. Se você é jovem ainda, amanhã velha será. É, sem dúvida. E passa rápido, viu? Vocês estavam anotando aí. Nossa, é rápido, viu? Eu achei que eu era jovem ainda. Então, um tempo atrás. Agora eu já tô começando a ver que... Passa rápido. Passa rápido. O canal faz 10 anos. E parece que foi ontem. Pô, pra galera do YouTube, a gente é... Tipo, uma nova fase do YouTube. Digamos assim, a galera nova que tá entrando no YouTube. A gente já tá indo pra 4 anos, cara. A gente já começou, não tinha as outras redes aí. Tem uma molecada que não assistiu YouTube. Que tá focada só no TikTok, porque é muito rápida. Sim. A gente já entrou agora, lá por lá também. É. Porque foi uma forma de pegar esse conteúdo mais rápido que eu falei no celular. Mesmo que seja repetindo informação de outros vídeos mais antigos. Isso. Você joga ali. Eu faço muito isso. Eu tô fazendo recortes de vídeos antigos. trabalhando com uma ideia de mais ou menos 50 segundos pra poder soltar nessas plataformas. Porque tem muita gente, a pessoa mais nova, não vê Instagram, não vê YouTube. Só vê TikTok. A galera mais velha não vê TikTok. Isso. É, o TikTok tem uma barreira de idade muito grande. E a velocidade do conteúdo no TikTok é assustador. Você fala, cara, você prender essa pessoa, tipo, pra ela ficar vendo aqui é difícil. E sabe que tem gente que eu, eu não costumo muito ver TikTok, vou ser sincero, mas tudo que eu vejo me parece um abuso, a pessoa abusa da inteligência de quem tá assistindo. Eu sinto muito isso. Você não pode perder, no último segundo eu conto. E aí chega no último segundo e não conta. É uma coisa tão besta. É. Você não pode perder, assim, com curiosidade. Se você quer saber quem te bloqueou, vai no compartilhar. No compartilhar, vem que a pessoa tá te fazendo de novo. E você tá caindo. A molecada tá caindo, sei lá. Mas, julga, parece que coloca a inteligência das pessoas em xeque nesses pequenos vídeos, cara. Eu acho absurdo, cara. É porque o poder de viralização do TikTok é muito forte, né, cara? Ele é um negócio assim... Mas não é pra falar que tá chamando a gente de bobo? Sim. Mas porque eu acho que a gente ainda tá naquela parte do... Eu acho que a gente, como criador de conteúdo, que vai fazendo vídeos, faz vídeos longos, que gosta de explicar pra caramba, a gente já vai mais pro outro extremo ainda do público que realmente consome, que realmente produz no TikTok. Mas é muito louco que, assim, no TikTok você não tem nenhuma conta. Você baixou, ele já começa a te cuspir vídeo, desde o momento que você clicou naquele ícone. Ele entende o seu comportamento em milésimos e ele vai, tipo, faz... E aí, assim, a gente pôs alguns vídeos lá, meio tentando entender o formato e tentando levar o conhecimento. Sabe o que é muito louco, cara? No YouTube são quase 600 mil inscritos. Estamos chegando em 100 milhões de views. Ou seja, é uma massa grande de pessoas. Nossa, é muita coisa, cara. Muita coisa de gente. Assim que eu olho e falo, caramba, é um canal hoje com números bem consolidados, as coisas estão caminhando muito bem. No TikTok teve um vídeo que pegou quase 13 milhões de views. Do nada. Uma curiosidade simples que eu nunca tratei nem no Vila, porque no Vila apareceu uma coisa óbvia, que foi... O Kiko não usava nada de... Não usava enchimento com as bojechas. Que bombou. Sabe quantas pessoas comentaram? Nossa, o cara do Vila do Chaves tá aqui agora? Nenhum. São 13 milhões de pessoas que nem me conheciam. De tão distante que são os universos de YouTube. Mas é muito, é muito. Às vezes o material que eu posto no YouTube dá muito menos views do que dá no Instagram. E às vezes o TikTok dá muito mais views ou menos views do que... A gente tem como comparar uma rede com a outra. E é muito maluco, cara. E eu não consigo entender a matemática disso. Nem eu. Então o que eu faço? Eu solto o meu material em todas as plataformas. E a gente tem vários vídeos que a gente grava que vai falando assim... Ah, vamos pôr no todos. Aí a gente vai ver no YouTube os shorts foram tão bem. Aí no Instagram, de repente um bomba. Aí daqui a pouco no TikTok vai pior ainda. Aí daqui a pouco o contrário. E a gente começa a entender mais o horário. É a palavra-chave. Mas a gente tá padronizando os títulos pra tipo assim... Pô, vamos tentar correr menos risco. Se é pra dar certo ou vai dar certo em todos. Vai dar errado, vai dar errado. E a gente percebe que não tá aí. Quanto mais a gente tá fazendo, mais a gente tá percebendo que não estão aí. A plataforma do TikTok, ele tipo... Quando ele é pra... Ele tá sempre aqui. Do nada você faz assim. E do nada você faz assim. O meu foi isso, o meu foi isso. Ele não vai subindo, assim, né? Não, não, não. Ele dá um pico. Daí não dá nada, ele viu. Daí não dá um pico, dá nada, ele viu. É muito louco você pensar que aí no meio disso, tudo, você que tá produzindo há 10 anos, que tem uma base fiel de pessoas, que é um gênero... Que tem um nicho que é específico, que é tudo mais... Aí você tem que se reinventar. E você tem que entender o que funciona pra qual audiência, em qual horário essa audiência está lá. E a palavra que já te segue reclama, se muda. Exato. E quem chega agora e não vê os antigos que acha diferente, é uma loucura. E a galera que te segue faz assim. Algumas pessoas vem e fazem assim. Pô, mas de novo você tá falando disso? Você já falou disso no YouTube. Fala, não, mas eu tô tendo que pegar um outro público. Puta, eu tô tendo que fazer a informação chegar. Enfim, a vida do criador é uma loucura com tudo isso. Como que você acha que a galera vai ver o tipo de conteúdo que você faz hoje? Tipo, não o tipo de conteúdo, mas sim os seriados. O entretenimento que você se baseia e tudo mais. Você acha que tem uma longa vida ainda pros próximos anos através dessas plataformas? Como que você vê? E eu acredito que se a pessoa que gosta da nostalgia continuar gostando da nostalgia ainda vai ficar sendo repetido os mesmos trechos de vídeos de sempre. As mesmas informações de sempre. Mas vou te falar assim por experiência de 10 anos trabalhando nisso. Nesse canal. Coisas que há dois anos era de novo você tá falando disso. Hoje tem gente fazendo criadores novos de shorts ou de reels usando essas informações que já deram batidaças como novidade. Que curioso, cara. Fica uma montanha russa. Para, sobe. É mais ou menos isso. Tem muita informação que já foi desmentida há muito tempo ou que virou boato e foi desmentido um boato que já tava morta em baixo da terra. Esquecida. Alguém vai lá e pega de novo. Aí toca a gente desmentida outra vez. E as pessoas... essa mesma coisa. Ah, com certeza, cara. Isso me faz pensar muito porque a gente vive as mesmas teorias da conspiração vira e mexe que voltam. Muita. É... Como que eu... Vou citar alguma. Chavezão. Ah, esse negócio de Chavezão lá do... Goku no... A Globo atrapalhou... A Globo atrapalhou... Vamos dizer... Essa é ótima. Essa é uma boa. É isso. O... Vocês ouviram em casa? Quando a Globo parou a transmissão de Dragon Ball pra exibição da... da queda das torres... O atentado nas torres gêmeas. Isso é o... É um efeito Mandela, isso aí. É um efeito Mandela. É claro. Tá mais do que provado que isso não existiu. Tá mais do que provado. Mas ainda tem gente que não mas eu vi. Nosso amigo Renato bate o pé que viu. Sério? Ele bate o pé que viu. Ah, mas é o Renato. Quem liga pro que o Renato fala? É... Ele acabou de sair daqui. E eu... E é mais ou menos isso. Então tem muita gente que faz isso. Pra mim, pra mim... Acho que a clássica é... Jasper ganhava da novela. Batia a novela da Globo. Jasper nunca nem passou a ganhar da novela da Globo. E a novela da Globo dava 40, 50, de bom. Não. Quando... Quando dava 3, 4. Novela da Globo não tem nem comparação. O canal foi a maior audiência da Manchete. E nem se compara com a... A Manchete nem pegava no Brasil todo. Então era outro tipo de transmissão. Não dá pra comparar. Então, mas ganhava da Globo. Nunca ganhou da Globo. Nunca. Porque não tem como ganhar da Globo. É. 3 pontos pra 40, 50. Exato. Mas aí você fala aí e fala, não, você é contra. Eu sou contra o quê? Tô te passando uma informação. É, tem gente que vai encontrar coisa onde não tem. Tem gente que vai encontrar que vai entender que eu falei sério sobre quem liga pro Renato fala, sabe? Jamais. Já vão criar treta com o Renato. Exato. Os meus melhores amigos o cara... Posso falar uma informação? Pode. Me ligar. Era só essa? Você ia fazer uma pergunta também, né? Ia? É. E como é que eu disse? Ah, deu pra... E como é que era? Aos 50 minutos já aconteceu a pergunta. É porque o papo vai que vai. Já passaram muita coisa. Mas a gente tava falando de teoria da conspiração. A gente tava falando disso. de Chaves, a gente percebe que é muito louco, cara. É difícil lidar. Por exemplo, ah, Chaves é a representação dos sete pecados capitais. Você já deve ter visto isso por aí. Então, mas... Eu entendo porque isso vai passando. Porque as pessoas conseguem fazer um encaixe com as situações. Ou... Sem dúvida. Possam fazer um encaixe com as situações. É tão absurdo que a pessoa fala, olha, pode ser verdade. E é muito louco porque, assim, é uma coisa que eu comentei aqui fazendo esse quadro e não me lembro com quem foi. Eu entendo... Ah, foi com pirula. Eu entendo porque as pessoas têm um certo fascínio pela teoria da conspiração. Eu entendo porque chama atenção. Eu entendo que, nossa, nunca pensei nisso. O problema que eu vejo é quem deturpa sabendo que aquilo é mentira. Por exemplo, eu fui... Essa daí é uma que eu cito porque é a mais clássica. Deve ter gente que falar, de novo você vai falar dessa, mas é a mais clássica que todo mundo viu. É... Eu fui conversar com o criador dessa teoria, quem fez, e o cara fez um texto pra um blog super despretensiosamente, o cara super gente boa, e ele me explicou o exercício de ficção. E é legal uma ficção. Como uma ficção é legal pra caramba, é isso que eu gosto de colocar. Eu não culpo o cara que chama... É culpa a palavra, mas eu não critico o cara que fez, que desenvolveu... É uma fanfic. Exato, é isso. O que eu critico é quem pega isso sabendo que é uma fanfic e faz um vídeo sensacionalista colocando a cara dos atores como se fossem zumbis e faz um negócio super pesado e deixa um ponto de interrogação no final do vídeo. Será que é? Será que vai puxar seu pé à noite? Ele joga isso na mesa e lavora. Não é, tô só falando que falaram aí, ó. Exato. Falaram aí. E isso rende muito clique, cara. Porque isso, eu acho que isso entra na questão de uma falta de respeito com os atores, com as imagens desses atores, com o público. A pessoa subestima a inteligência de quem tá assistindo. A minha impressão é mais ou menos essa. Você vai falar as pessoas são burras para acreditar em tudo que eu falar. A impressão que eu tenho é essa. Mas acontece isso. Tem uma fanfic também, vou colocar desse jeito. No episódio chamava Changeman e a Torre de Babel. Eu ia até perguntar tem algum no seu universo desse tipo de coisa? Changeman e a Torre de Babel. Como se fosse uma fita perdida que foi cruzada pelo demônio, deu uma fita e quem tava lá, quem assistia, a história do assistiu sete dias depois a mulina saiu do poço, como é que é? Chamado? Chamado, Samara. Dessa vibe, né? Teve isso. Teve muito, e dali saiu um Changeman verde. Tem isso, um Changeman, um Change Hydra. Começaram a inventar e as pessoas vão jogando uma efermina nesse bolo, daí não tem fim. E aí eu fiz um vídeo explicando o Changeman a Torre de Babel. Só que eu fiz, usando aquilo no formato de terror mesmo. E aí eu tô falando que é mentira, obviamente. Sim. Até então, morreu. Então ninguém falou mais nada. Vamos ver quando que vão ver se digitar essa desgraça. Quer dizer, episódios perdidos que não se... Não existe episódio perdido de nada disso que a gente não tá falando. Mas assim, aí alguém pega, viraliza pro desavisado ou até pessoa que sabe, manda pra todo mundo, olha isso aqui, olha que errado, olha que errado, olha que errado, e viraliza o vídeo do cara. Isso. Você valoriza o vídeo errado do cara. E a hora que você faz um material super legal, cheio de pesquisa, que você leu 3, 4 línguas pra criar um roteiro, olha que legal, não fez mais que obrigação. É. É triste, cara. É triste, mas ao mesmo tempo ter um lance muito curioso nisso tudo. Por outro lado, gera confiança da galera. Isso que eu ia falar. Gera uma confiança. Porque você tem, dentro do teu nicho, a mesma coisa que o Villa construiu, que eu percebo nisso as similaridades entre os trabalhos e os grupos de fãs, que é algo que não se compra, que é credibilidade. vaza uma história mirabolante de Tokusatsu, de qualquer uma dessas produções. Vamos ver o que o Danilo tá falando sobre. Vamos ver o que o Danilo tem a falar sobre. Vamos ver. Se você for lá e atestar, puta, isso aqui é verdade, isso aqui é falso, não sei o quê, pra muita gente vai falar, beleza. Beleza, acabou. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Mas é o que eu tava falando no começo. A história de que o Beto Carreira levou o Jaspo, olha, tá vendo? O Jaspo para a manchete. Que não é verdade. Mas é muito mais legal. Eu já te explico a história. Quem quiser vai ver lá no canal, tá? O Jaspo e o Beto Carreira. Quem quiser ver o vídeo lá. No mínimo curioso quando alguém fala, vai lá procurar Jaspo e Beto Carreira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, peraí, é muito legal você falar, foi o Beto Carreira que não tem nada a ver que fez acontecer. Eu mesmo que não entendo não assistir Jaspo, eu olho pra eles e falo, eu quero ver. É uma história curiosa. Isso é legal. E aí eu vou lá e eu desmento aquilo. Quem cria história curiosa fica pistola comigo. Natural. Quem espalhou isso fica pistola. Não fica falando, que legal que você quebrou mais essa. Não. Não, não, não. Eu fico de bandido na história muitas vezes. Mas é natural porque existe uma ideia de produção de conteúdo muito fácil de você aprender histórias batidas de internet, supervalorizá-las, deixar um ponto de derrotação lá, será que isso é verdade, será que não é? Ou então passar abertamente alguma coisa que é fake e tudo mais. Mas eu sinto que no universo de Chaves, o Felipe tá aqui de prova, não me deixa mentir, se eu estiver falando besteira, você me corrija, mas eu não sei, cara, pra mim... Ninguém sabia essa como laranja. é, o Felipe, ele... nos episódios ele é o Higino, não veio. E aí, o Felipe, ele acompanha muito comigo também as redes e tal, as histórias cabulosas de Chaves que a gente via essas teorias, pegaram muita força em post de Instagram e em vídeo do YouTube, não perderam de um tempo pra cá? Ah, sim, aquela famosa que eles morreram, os atores morreram no acidente de avião. Essa também. E eu sinto que não é... Que o Chaves morava numa mansão. Que o Chaves morava numa mansão. Que o barril era seu esconderijo. A gente fez um vídeo sobre isso recentemente e é verdade. Não, tô brincando, não é não. Mas o que eu acho curioso é, não sei se é porque é a bolha que eu acabo acessando que é dentro dos fãs, da galera que acompanha o Vila do Chaves e tudo mais, pode ser uma visão muito restrita da minha parte, mas eu acredito que não. Sinto que esse tipo de conteúdo tá ficando cada vez menor. Por quê? Chega uma página grande, não vou citar nomes aqui, mas chega uma página grande e publica alguma coisa que é fake news que já foi desmentida por nós, por outros grupos como Turma CH, Fórum Chaves, Chaves Pirotadas, tem vários grupos de confiança desse universo que a gente se inspira na galera e pega... Que é uma galera do garimpo. A galera do garimpo. Não é uma galera do copia e cola. Exato. É a galera que vai lá cavocar, que tirou a foto do RG e não sei quem. Eu entendo o que você tá falando. Porque aí é muito louco que por conta de ter esse trabalho de pessoas como nós que vão garimpar, que vão fazer, que vão tentar atingir as outras mídias e vão ocupar esses espaços, chega uma página grande aqui de fofoca. Essas páginas, a gente sabe como funciona. Sem citar nomes, mas a gente sabe. Alô, foquei. É tipo... Tipo... É. Vocês entenderam. E aí a galera vai lá e posta uma fake news é bombardeado de comentário. Isso é mentira. Arroba, canal Vila do Chaves. Vi no fórum Chaves que isso é mentira. Vocês estão postando fake news e o pessoal vai postando. Acredito que aconteça o mesmo com você. Também não acontece? Eu falei choquei e foi a primeira coisa que foi na minha cabeça. Eu não acompanho choquei. Eu só vejo por meme. Eu não sei como é o trabalho deles. Eu achei que você acompanhava que começa com o CH. Pô. Só que se fosse espanhol seria choquei, né? Eu acho que a pessoa devia cortar tudo isso. O Felipe ele deixa passar erro de gravação igual ou deixar um passar o Chaves? Eu acho que o nome da página poderia rolar um pi. Por que vai que eles ficam CH chateados? Eu acho. Pô, mas tá ficando cada vez melhor. Eu tô com dor de cortar. Choquei nada pessoal. É só piada. Pronto. É, é só piada. Liberdade poética aqui. Tô chistes com CH. Que mais? Por favor, não chorem, né? É, com CH. Exato. É isso. De que a gente tava falando mesmo? Sobre credibilidade e derrubar fake news e como isso rebate dentro do teu universo. Rebate bastante. Aliás, é isso. Quem cria ou quem espalha isso fica pistola porque eu derrubei. e tem muita gente das antigas que tá pesquisando top satis há muito mais tempo do que eu que quando eu surgir ficou chateado que eu surgir. Ô louco. Ficou. Em vez de dar apoio porque alguém tá botando isso fora da bolha. Não, não, não. Não pode ser essa informação deste grupo. Foi aqui ou da gente. Foi a gente que descobriu. Tem que... Acho que tem que dar crédito. E a gente sabe de onde veio o crédito. Mas tem uma galera que desdenha muito do Tokodok ou que tava esperando sei lá algum dos canais ou veículos falando em chaves pediram pedágio pra vocês tipo assim chegaram agora respeito aqui. Porque rolou muito isso dentro do Tokusados. A galera veio e falou assim esse cara chegou agora tá falando sei quem que é esse cara que eu nunca fui de grupos de discussão de nada de grupo de Facebook eu nem tenho Facebook. E de repente eu cresci com a minha cara ali falando de um tema que já tinha uma galera conversando em fax e não sei o que. E teve muita gente que pegou pilha como teve muita gente que veio me abraçar e falou que legal que alguém botou a cara pra falar disso. É, foi a mesma coisa com a gente, né? Exatamente legal. E tem uma galera das antigas que troca muita ideia comigo por conta disso finalmente alguém botou a cara pra falar disso porque era só discutido em grupinhos em grupos pequenos em grupos escondidos em grupos fechados. E aí como da mesma maneira muita gente fez um bico porque de repente apareceu um maluco que eu nunca vi na vida falando desse tema. Mas eu acho isso curioso. É tudo isso, cara. Porque a gente passou exatamente pela mesma coisa na questão de todas as páginas que fazem um trabalho sério que eu conheço que eu acompanho que eu conheço inclusive as pessoas eu sempre cito da mesma forma que eu citei agora e tem outras, tá? Não tô falando que são só esses. Com o maior respeito o maior... Por exemplo, eu cresci, eu quero que eles cresçam também. Sempre foi uma política da boa vizinhança na prática de você falar eu não quero briga com absolutamente ninguém menos ainda com quem gosta das mesmas coisas que eu. Vamos todos crescer juntos. Tem muito isso, muito isso. Eu penso exatamente com você. A gente tá num barco indo todo mundo do mesmo lado. Se todo mundo remar junto o barco chegar antes mais rápido. Sim. mas não tem gente que não gosta que não quer eu gosto da mesma coisa que você eu penso exatamente igual a você eu assisto o que você assiste semanalmente eu comentei exatamente o que você comentou mas eu não gosto do que você... Isso acontece mas assim, eu vou dizer aqui do que eu já vi do que eu senti de ter contato direto com pessoas reclamando desses grupos tive poucos porque eu já vi que teve gente falando coisas aqui mas não diretamente falando dentro de outros grupos em páginas enfim, de redes sociais sempre tem que eu penso que assim eu falo bom nem todo mundo aborda o conteúdo da mesma forma lógico e é natural por exemplo tem gente que vai se aprofundar muito mais vai fazer um negócio muito mais técnico pra quem já é fã tem gente que vai fazer de uma forma extremamente mais rasa coisas bem mais básicas e sensacionalistas cada um vai abordar de uma forma e no fim todo mundo se complementa no fim das contas pode ser isso todo mundo se complementa eu passei muito por isso isso eu já tive criador de conteúdo o que você falou que me chamando de brother numa mensagem aqui ao mesmo tempo mandava mensagem num grupo dando paulada no Luca como eu já tive gente me chamando de amigo aqui mas falando a partir de agora não fale desse assunto que só eu vou falar tá bom quando foi que você comprou a franquia que eu não tô entendendo é teve muito isso então tem isso se todo mundo trabalhar igual teve gente que falou pra mim não solte você solta vídeo quando? quinta-feira não solta quinta-feira que vou soltar eu é sobre o mesmo tema é sobre o filme que acabou de sair por exemplo mas cara se eu e você soltamos no mesmo momento o assunto do filme vai pra cima exato e a pessoa vai ver o meu e o seu e vai complementar uma coisa com a outra eu penso muito nisso uma coisa complementa a outra por mais que a gente tenha opiniões diversas opiniões divergentes opiniões que não funcionam juntas mas a minha opinião e a sua de repente pra pessoa ela pode ponderar ela pode ver de outra maneira ela pode ver um detalhe que ela não tem sim e tem muito disso e as pessoas às vezes preferem brigar, discutir ou falar mal escondidinha num grupo do que vir trocar uma ideia e falar eu não concordei com o que você falou mas eu entendi teu pensamento mas acho que o jeito que você falou ou a informação que você passou porque cara a gente erra a gente tá falando muito aqui da galera que não gosta mas tem muita gente que gosta a gente fala muito de vocês a grande maioria é o assunto que tá surgindo aqui e tem essa galera que acho que você vai falar onde que eu tava você tava sentado aí não tô brincando foi péssimo eu tô tentando lembrar também mas você tava falando das pessoas que a maior parte gosta que tem esses pequenos grupos uma pessoa ou outra que vai falar que vai falar mal é mas eu tava indo pro outro lado do pensamento já pra poder trocar mas eu esqueci cara não tem problema o editor vai cortar assim que eu botar a mão na mesa aqui de novo quer ver? a gente faz uma transição igual a do Chaves pode ser por favor eu perdi completamente e é nesse momento que eu perdi completamente é isso eu não tô mas é isso a gente tem essa galera aqui que apoia muito a gente tem uma galera que não apoia mas a galera que não apoia parece que grita mais é porque a gente volta naquele ponto pra nós tem um peso maior quando as pessoas não apoiam de repente deu um comentário mas eu acho que é interessante pra caramba a gente pensar cara que eu acho que eu vejo isso com muito orgulho e muito cara é uma realização pessoal né falar cara tudo aquilo que eu assisti criança tudo aquilo que eu consumi aquilo que eu li aquilo que eu conversei com os meus amigos hoje eu faço parte um pouquinho dessa história não diretamente lá mas assim eu sou uma fagulhinha que tá ajudando aquilo de alguma maneira expandiu lembrei que eu ia falar lembrei que eu ia falar eu ia falar a gente erra pra caramba e a gente pode errar e a gente deve errar muito pra poder melhorar e pra poder aprender e é natural seja a maneira de falar seja uma informação errada uma data errada nome errado de alguém o que seja a gente não só erra como deve errar muito pra poder melhorar sempre com certeza isso quando eu errar me fala que eu errei eu sou muito Dom Bouldsman eu sou muito de ver o que eu fiz pra tentar melhorar um pouco eu também eu sou muito assim então eu não ligo quando a pessoa vem e fala assim aqui, aqui, aqui pronto aprendi mais ouro tá ótimo na próxima vez eu vou melhorar isso aqui e eu fiz amigos assim eu fiz amigos assim teve gente que veio botar o dedo na ferida e falou cara, você tem razão e o cara falou tenho? tem é de comigo tem vídeo de conversa até hoje é e é muito legal as pessoas tem que entender você tem vídeo de erros e eu tenho também ou às vezes você não sai um vídeo sai um story falando gente, errei ou lá no minuto 2 falei uma groselha aqui isso é importante pra todo mundo eu fiz uma há pouco tempo cara, essa foi sabe aquela que você vê os comentários da galera você fala meu Deus, cara como que eu soltei essa? como que eu soltei essa? porque eu sabia e aí foi o Pepe 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 continua sendo a presença ilustre aqui ele ainda não tirou a vela ele está sentado ali mas eu soltei uma cara, que a gente estava fazendo uma série de análise de temporadas de Chaves analisando todas as temporadas do começo ao fim você soltou uma eu senti o cheiro de choco tipo isso tipo isso cara, foi a temporada de 77 se eu não me engano acho que é 77 o que tem a ele está fazendo um comentário eu vou corrigir o que ele falou ele não lembra ele está em dúvida é 77 que tem o que bonita sua roupa aula de canto encerra é 77 eu vou voltar, tá? porque senão a galera vai querer me xingar de novo ou sigo aqui você não vai cortar é ao vivo o editor está demitido a partir de agora 77 porque eu estava pensando que 78 não, não, não 77 temporada de 77 fazendo análise foi pesquisando pesquisando e tudo mais vendo todos os episódios blá, 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 blá chegou no final eu falei assim e essa temporada tem uma coisa muito curiosa não aparece a escolinha do professor Girafales 30 segundos antes eu tinha falado do episódio numa aula de canto que é o que toca sua roupa e tudo onde eles estão? na escolinha o único entrou um trecho deles na escolinha logo depois eu falo eles não aparecem na escolinha eu falei meu Deus, cara o que eu fiz? eu vou jogar pra galera aqui real às vezes a gente tá já tá na terceira quarta gravação do dia 5, 6 roteiros 15 abas abertas do computador um monte de roteiro escrito gravar um, gravar outro gravar um, gravar outro às vezes a gente grava a gente não grava na sequência muitas das vezes a gente grava depois grava só a voz pra ter os inserts eu pelo menos gravo muito assim ou percebe que errou e fala manda pro editor vou só refazer a locução coloco uma imagem em cima porque eu percebi que errei depois que eu gravei às vezes você corrige o próprio editor não coloca a parte enfim pode ser e pode acontecer acontece de tudo e eu acho que deve acontecer é normal não tem como não errar, cara cara a rede Globo com trocentos mil funcionários erram 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 o GC da palavra embaixo alguém escreve tem um corretor porra a gente tá falando até agora conversando com o Renato e tal não sei quem a gente fez uma piada lembramos de Ruth Lemos lembra? isso é do ish e ish maravilhoso ela tava com um ponto com um atraso no return ela ficou nervosa começou a repetir tudo um erro ao vivaço numa rede Globo derrubou a carreira de uma mulher pelo menos na televisão ela ficou marcada como a Ruth Lemos usando ish e ish então assim você fala cara se uma galera que tem uma equipe gigantesca fazendo imagina a gente que tá ali na luta pouquíssimas pessoas precisando por amor ao que a gente gosta de fazer eu trabalho completamente sozinho caraca eu sou a minha equipe eu edita faz tudo eu tenho uma ideia eu faço o roteiro eu caço os inserts eu gravo eu edito eu posto eu ainda trabalho na rede social ainda respondo gente legal respondo gente chata e quantos vídeos você faz hoje por semana ou por mês cara eu não tenho mais uma quantidade marcada eu abandonei calendário em 2020 porque eu fiquei doente em 2019 eu tava doente literalmente doente então meu primeiro vídeo em 2020 foi estou parando com o calendário porque eu tinha vídeo toda terça sexta e às vezes domingo e isso tá me deixando estressado nossa fazer três vídeos sozinho a gente faz três com equipe já é uma loucura e aí eu falei ó tô parando com o calendário e aí isso foi em 2020 então eu falei eu vou soltar vídeo quando eu tiver solto quando eu tiver afim quando eu tiver tempo porque eu até 2019 eu não fazia nada que não era tocudoc ó vamos vamos comer uma pizza não posso tem que acabar o roteiro ou vamos tomar um sorvete não posso que eu tô editando vídeo três da manhã eu editando vídeo pra acordar no dia seguinte de manhã da aula sabe o que e eu comecei a ficar doente cara daí eu falei não preciso parar com isso então eu diminui então no começo de 2020 eu fui bem light aí começou a passar na band todo domingo de manhã e eu voltei a trabalhar tudo de novo mas eu voltei a trabalhar com outro tesão sabe que bom com outra vontade chegou muita gente nova muita gente nova e foi me dando um ânimo o relato da galera de rever de ver nostalgia de novo de estar ali se realimentando com aquilo me alimentou também assim conheci muita gente boa vocês conheci nessa época também muita gente conheci nessa época então foi foi interessante eu ter esse respiro hoje eu solto vídeo quando tem assunto quando eu tô afim quando tem vídeo pronto eu não me mato mais pra ficar produzindo que legal trabalho completamente sozinho claro que eu tenho eu bato papo com um amigo aqui outro amigo acolá ah você viu isso aqui ou assim que você achou isso sim mas eu não eu não tenho alguém que escreva pra mim que caça imagens pra mim que edite pra mim puxado hein cara fazer isso sozinho puxado é também sozinho é um erro mas assim as pessoas é o que eu tava falando as pessoas não vão querer trabalhar no ritmo que eu trabalho sim porque eu trabalho no ritmo muito assim eu vou começar vou até o fim e aí eu falo pra você quer fazer um roteiro pra mim vamos fazer e eu vou pedir muita correção então eu meio que não sei muito delegar sabe entendo então eu vou trabalhar completamente sozinho cara e eu jogo baunilha chocolate nata 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 aquilo é coisa da dublagem chocolate ele manda chocolate coisas da dublagem de chaves inexplicáveis e até pro lado de chaves a gente falou bastante sobre trabalho sobre youtube você tem umas histórias muito legais que a gente quando se conheceu ficou trocando ideia foi porque eu vi que você foi fazendo uma live com a Cecília Lemes é e querida Cecília é um amor de pessoa beijo pra Cecília ela é gente finíssima toda vez que a gente conversa se encontra nossa enfim Cecília Lemes dubladora da Chiquinha pra quem não sabe dubladora da Eri a dubladora da Lady Diana em Spielberg a dubladora da Irmã do Gerard ela fez muita coisa em Top Sato a Cecília fez muita coisa e isso é o mais interessante só pra quem foi mesmo é se você está dizendo eu confio eu acredito agora você quando você teve contato com os dubladores e tudo mais você tem essa abertura você também participou de eventos eu lembro que quando a gente estava conversando vocês falaram do Vila do Chaves numa live a gente passou a conversar e tudo e aí você conversou comigo a respeito você fez evento com o Carlos Villagran e não diretamente imagino ou foi diretamente no mesmo evento foi o mesmo evento com o Adriano não foi no mesmo palco foi o mesmo palco mas não ao mesmo tempo eu fiz acho que eu fiz aí entrou alguém daí foi ele ele era claro o top da noite ali né lógico lógico ele é uma persona nem que na pessoa ele é uma ele sem estar vestido de Kiko uma pessoa na hora que ele põe a roupinha de marinheiro nossa cara dá um negócio quando você vê ele pessoalmente assim ele é uma entidade cara ele é uma entidade vestido de Kiko é impressionante cara fica gigante né ele é enorme é ele é realmente uma entidade cara é muito louco você pensar nisso o que que tá ali na sua frente o que isso representa né e o Adriano pra quem não sabe vai estar aqui Adriano ele é o agente do pessoal do enfim sua barriga toda essa galera que vem pra cá e ele foi o seu agente também a Florinda também não veio com ele aquela veio agora há pouco nos últimos meses mas o Adriano querido também amigaço nosso estará aqui Adriano a gente já tentou marcar com ele só que acabou não batendo datas e aí ele já quer voacionar pra próxima gravação porque Adriano é meu Adriano deve ter muita história um cara de gente finíssima ele poderia contar as histórias de batidor é a gente a gente faz uns títulos sensacionalistas não tô brincando não vou fazer a Makura a Patti a Patti pra mim ela é uma fofa que legal uma fofinha cara como que foi essa a gente fez um evento junto também a gente fez um evento World Pop Festival em 2018 acho que foi 2018 e a gente tava no mesmo evento com o mesmo agente e ela é uma fofa cara e como ela ela não fala português que nem o o Guilagre ainda arrisca o português dele Brasil é muito bom abrigo é um brasil muito bom e ela não e eu falo espanhol então a gente desceu tomar café junto até na estadinha que a gente tava no hotel e é engraçado que você não espera que a Patti tenha que a Patti vire o pescoço de todo mundo ao mesmo tempo e ela faz ela entrou a gente desceu pra tomar café porque ela entrou no café da manhã do hotel todo mundo virou assim pra ver e ficou aquela cara de sabe aquelas que eu tocava de ladinho assim e ele é muito fofa e a galera vinha abordar ela ela ficava meio que como ela não tem o português não domina o português eu meio que fiquei interpretando fazendo de intérprete ali e uma fofa ela atendeu todo mundo foi muito legal muito legal é legal de ver ela entrando no palco com o ursinho que legal muito fofinha e eu acho que você deu sorte porque ela hoje ela é psicóloga lá no México e ela é bem assim não quer a vida de artista já há muito tempo mas é o Adriano e conheceu ela maravilhoso o Adriano putz o Adriano deve ter histórias boas também aqui e eu porque é muito louco quando a gente pensa que a Pathy ela foi a terceira versão da Pathy aqui no Brasil e pra muitos ela é a única a Pathy que ficou mais famosa ela participou de mais episódios e tudo mais mas eu vendo alguns vídeos fazendo pesquisas e tudo mais eu fui ver que nos créditos finais o nome dela aparecia em alguns episódios antes dela aparecer como Pathy em 78 o nome dela aparecia como produção então ela foi produtora por um bom tempo pelo menos pelo que eu me lembro essa era a história um dia precisava de uma Pathy o Espírito chamou e falou meu essa menina ela é bonita ela é simpática ela tem um sorriso agradável todo mundo gosta dela ela pode ser uma boa Pathy não pegou uma atriz ela pegou uma menina da produção e ela falou meu moça bem feita moça formosa e aí ele pegou ela falou você não quer participar só que ela sempre foi muito tímida então ela participou de algumas vezes e logo depois ela já não quis mais essa parte da fama ela foi pro lado hoje ela é psicóloga e eu não sei se isso é verdade já devo dizer logo de cara que eu não sei se isso procede ou não mas uma parte dela que ela voltou a fazer eventos e coisas assim depois ela falou não quero mais fazer nada foi porque começou a bombar um monte de brasileiro aparecendo na casa dela tentando montar mas eu falo meu Deus não sei se isso é verdade ou não não sei se isso procede passa no limite as vezes também essas coisas né e brasileiro com Chaves é muito mais do que os próprios mexicanos é apaixonado que chega a ser até passando dos limites e é louco isso porque brasileiro é tão apaixonado por Chaves num nível que muitas vezes passa dos limites que a gente no canal todos da equipe são muito assim a gente não quer atrapalhar a gente quer sabe nós somos tão bonzinhos assim então as pessoas as vezes esperam que a gente também passe que as vezes a gente vai e a gente não consegue a gente é meio posto por exemplo veio o Edgar Vivar ele veio participar a gente conseguiu entrevistá-lo uma entrevista rápida e tudo mais a gente fez absolutamente de tudo e conseguimos pra não ocupar nenhum minuto sequer da fila de autógrafo que ele atender mas é aquela coisa assim nossa volto naquele ponto olha que legal fazer parte dessa história pelo menos um pouquinho obviamente eu não estou me comparando nem me colocando dentro do universo não é isso eu estou olhando e falando caramba já está 3 anos sem Chaves na TV uma boa parte não mas pelo menos uma parte do amor e da paixão e da coisa de ficar fazendo bordões e tudo mais que as pessoas costumam mantendo hoje é por conta do vindo do Chaves a mesma coisa imagina o que acontece com os seus também tem muita gente TV aberta hoje tem espaço pra Tokusatsu? eu acho que não tem espaço pra problemas infantis se perdeu muito é que o Chaves não chega a ser infantil o Chaves é pra qualquer idade é familiar Tokusatsu ainda é visto como infantil eu vejo espaço eu vejo muito espaço eu daria a fazer mas tem que ser tratado de uma maneira com muito amor e carinho como foi feito lá naquela época dos anos 80 90 não adianta botar uma série qualquer só pra colocar uma série qualquer as séries tem que estar dubladas óbvio tem que estar dubladas e as séries hoje as novas não estão dubladas então tem muito caminho pra poder botar numa TV aberta ainda mas tem eu vejo super espaço que eu adoraria mas eu entendo que TV aberta não dá espaço pra isso hoje e eu sei que é streaming cara não tem jeito e ainda que vai pro streaming se tiver dublado se tiver tratado com carinho com anúncios cara a Amazon a Amazon que é enorme tem produções de Tokusatsu lá e não faz um anúncio nenhum anúncio nada nada estreia filme lá eles fingem que não é ruim eles é um produto deles a gente que trabalha em Tokusatsu divulga mais eles do que eles mesmos é muito louco cara é muito louco eles mesmos não dão espaço pra isso não dão abertura pra isso você meio que não tem muito interesse em vender esse tipo não tem interesse é um produto deles estranho né muito estranho eles passam uma noite também no negócio e falam não tanto faz é muito louco é esquisito cara é uma pena porque é um gênero que mexe com memória afetiva de pessoas muito e aí que seja uma coisa nova dá pra fazer conexões com coisas antigas a galera da antiga quer ver coisa nova pode se atualizar a galera que vai ver agora pode voltar e ver coisas antigas que tá conhecendo agora tem pra todo mundo mas eles estão zero zero a Netflix não sou o anime do Ultraman nada nada a gente fala eles não falam nada que eu sou eu não entendo esse marketing reverso deles é ignorar é louco isso porque não faz sentido ignorar produções porque elas se tornaram antigas ou porque tem uma cara tem que seja coisa nova que é diferente das produções rolandianas cara que bom né que existe uma variedade pra ter pra todo mundo isso é uma coisa muito doida porque assim tudo que a gente vê em Vingadores por exemplo muita das coisas que a gente vê nos filmes da Marvel principalmente que estão muito bombando agora já foram feitas antes entre o Sato toda essa sequência que a Marvel faz de tem que assistir esse porque isso conecta com isso conecta com isso o Tramano tá aí desde os anos 60 fazendo isso cara aquela cena do Vingadores Ultimato que abre e aparecem todos os outros heróis que estavam perdidos 5 anos atrás ou voltaram por causa do Blip e aparecem no portal aquilo já tinha tinha sido feito em 2000 e tanto pelos japoneses tem muita coisa que não copia mas não faz igual muita coisa já feita antes no Japão não dá pra entender porque que o pessoal não valoriza porque que não é um mainstream porque que fica nessa ah produto do japonês não esquece sendo que a maior comunidade japonesa tá no Brasil é muito louco eu não consigo entender cara não consigo entender e você que domina muito da cultura japonesa e tudo mais eu nem domino tanto cultura japonesa não é que o meu eu não sou o cara que sabe do teatro eu fico muito mais do Tokusatsu mesmo mas assim pelo menos nessa parte de produções na parte bem de produção de conteúdo de uma forma geral produção de audiovisual de uma forma geral episódio do do Chapolin no do Karapeka no Achacha aquele episódio clássico né qual sua opinião sobre isso mexe com você de um jeito diferente ou não tem nada a ver tanto faz não porque não conversa nem um pouco com o Tokusatsu mas ou porque tanto faz com mais um episódio do Chapolin eu não tô entendendo qual que é a conexão que você tá tentando fazer porque produções japonesas o Tokusatsu são sempre produções japonesas é por causa do Karateka você fala é porque ele se passa inteiro numa comunidade japonesa tem vários estereótipos tem talvez se eu rever o episódio que eu não tenho na cabeça que você tem eu precisaria rever tá eu não lembro do episódio como você lembra agora que você fala o homem veio mas eu não entendi eu nem lembrava dele é porque eu pensei assim talvez exista alguma coisa tipo assim de gosto de Chapolin mas aquele ali tem um gostinho a mais ou o contrário tipo ah não puta muito estereotipado uma coisa que pode até ser meio ah meio mal vista mas lá atrás poderia ser é só mais um produto vou ficar devendo não lembro desse episódio tirou zero suficiente pra reprovado suficiente pra fazer um comentário não lembro eu sempre fui muito mais de Chaves que de Chapolin pra ser muito sincero eu também e muito da como eu morava ali na retransmissora eu sou de Piracicaba então a retransmissora de Campinas muitas vezes cortava Chapolin por programação local e tal então eu cheguei a ver muito bem no Chapolin não que eu não gostasse de uma forma geral o SBT deixou Chapolin muito mais de lado muito de lado mas o público respondia diferente será? é que eu acho que Chapolin foi colocado no lugar errado desde o começo eu tenho essa opinião Chapolin Chaves é como você falou Chaves é um produto familiar um programa familiar Chaves começa bem familiar e ao longo do tempo o Roberto percebe que tem um apelo infantil forte e tudo mais e aí depois da meia da década de 70 tem um episódio ou outro mais lúdico uma coisa um pouco mais infantilizada aqui e ali tipo a música do Peludinho aquele episódio do Peludinho lembra? do Cachorrinho aquilo é bem mais infantilizado que é 79 óbvio o problema é que Chapolin em nenhum momento foi um produto infantil Chapolin malemar familiar Chapolin produto para adulto as piadas são outras as piadas são outras e no SBT era tipo horário do almoço programação infantil Chaves e Chapolin junto programação do 6 da tarde Chaves e Chapolin crianças voltando da escola então eu acho que ele não foi colocado desde o começo como ele realmente foi produzindo que é um público mas eu não exato é outro público então acho que atingia menos gente atingia menos as crianças então a gente tem menos memória afetiva pra mim afetava desse jeito pra mim também eu tinha muito medo de alguns episódios de galera falando redão cagão é sou mesmo tem vários episódios de Chapolin que eu falei eu não gostava que eu tinha meio medão bundão mesmo tipo o Dolominável Homem das Neves agora que você tá falando eu tô lembrando lembra do índio Riacho Molhado que era o Carlos Laguerre fazia fazia um vídeo e ficava o tempo inteiro não episódios super escuros então tinha vários episódios que eram meio dark que era isso lá na época no México passava a noite passava a noite por isso também é Chaves e Chapolin passavam a noite no começo tem até uma vinheta que fazia que a televisão mexicana colocava acho que ela ia ao ar oito e nove horas oito e meia uma coisa assim que era bem assim para as crianças irem para a cama era uma musiquinha tipo crianças vamos dormir pais colocam as crianças para dormir sempre teve um pé na coisa educadora desde sempre nessa coisa muito grande inclusive nesses países e tinha essa coisa meio crianças vão dormir já não é mais horário para vocês estarem acordados então e Chaves passava depois logo depois já tinha Chaves Chapolin também você pensa cara nunca foi visto como as crianças vão sentar na sala e vão assistir como foi aqui inesperado mas deu certo exato os adultos de hoje até as crianças de hoje acho que se conectam bastante muito mais com o Chaves cara eu acredito que seja bom hoje não mais porque não passa né infelizmente infelizmente eu acho que eu tive o prazer olha já cortei o assunto de novo imagina eu estava em Cancun fui a um restaurante em Cancun na parede do restaurante um telão projetando Chapolin que legal acho que um DVD do Chapolin foi tão surreal aqui eu estou no México vendo o Chapolin num lugar que eu nunca imaginei eu estou em um restaurante surreal cara surreal impressionante e lá na Espanha só os mais velhos lembram do Chaves ou conhecem o Chaves os mais velhos não sabem o que é porque chegou a passar lá por um tempo né passou é muito louco mas eles não tem a relação que a gente tem por mais que seja mesmo o idioma agora você trouxe um ponto interessante cara como é a relação Espanha com o Chaves quase nula os mais velhos lembram que passou em algum momento que a Espanha ficou muito presa na ditadura até 80 e pouco né cara então muita coisa não entrava lá toda cultura que a gente tem de série de filme de desenho antigo eles não tem lá isso aí eles não tem que louco ah o E-mail e o Thundercat eles não tem essa mesma relação eles tem muita coisa deles deles a gente tem bastante mas externo não porque muita coisa não entrava cara relação Espanha Japão quase que não existe por exemplo passa lá Tokusha não passa nem passa nada 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 eles gostam muito do Doraemon e eles gostam muito de um personagem chamado Chinchan que é um menininho também um deles japonês isso passa mas não tem relação nenhuma com mais nada muito doido eles são bem bem diferentes da nossa maneira de ver esse tipo de de seriado de entretenimento que louco é louco é louco demais vamos falar mal de quem agora do Renato não estou brincando da vez do Renato volta o cão arrependido mas é interessante demais isso porque a gente estava pensando em fazer uma coisa de tentar entender a partir do ponto de vista de pessoas que moram fora ou então pessoas que literalmente nasceram em outros países como é Chaves visto nesses países ou então pelo menos apresentar Chaves para uma galera tipo criadores de conteúdo sei lá da França de outros países e falar meu o que você acha sabe eu não sei se passou eu acho que nem chegou a passar nesses lugares não foi muito difundido por ali França na Alemanha passou não passou não passou é verdade passou então assim a gente encontra essa é uma informação que existem cara tantas como que eu posso dizer é difícil saber o que é verdade e o que é mentira se você joga no Wikipedia da vida joga no Google e vai dar uma olhada Chaves foi dublado em 50 e poucos idiomas se eu não me engano passou em 100 e tantos países o único registro que a gente tem oficial crível que fala isso aqui ok isso aqui é verdadeiro mesmo é Chaves em italiano além de claro em português por quê? porque Chaves fez sucesso em todos os países de língua hispânica né América do Sul pra caramba chegou a passar na Espanha eu lembro que eu até tava fazendo uma matéria fazendo uma pesquisa por um vídeo do canal e eu fui pesquisar inclusive isso daí mesmo sobre Chaves e outros idiomas e aí eu joguei num jornal espanhol o que falaria né tipo de Chaves procurei uma nota do falecimento do Roberto num jornal espanhol como foi feito e cara é fã ou hater assim porque foi meu o Roberto com os bolanhos pastelão que a gente não sabe até hoje porque gosta sabe esse tipo de coisa foi tipo uma matéria meio em dono de um humor duvidoso sabe esse tipo de coisa assim credo que eu olhei e falei caramba era meio assim putz que pesquisar do mesmo bolanhos que a gente gosta era meio que assim tipo vamos falar desse cara horrível porque tem que falar porque alguma galera ainda gosta dava essa impressão a matéria claro que isso não exprime 100% da opinião dos espanhóis sobre a obra claro que não claro que não mas a molecada hoje não sabe quem é os mais velhos os mais velhos lembram mas os mais novos não lembram chega a ser esquisito e triste no mesmo tempo é triste porque a gente estava conversando até com o Lucas Salles aqui recentemente hoje ele está na novela do SBT interpretando um personagem que tem muito muito de chaves ele bebe muito de chaves para enfrentar uma vida desse personagem e a gente falou sobre a força da linguagem a força de chaves na cultura popular brasileira ao ponto de você falar já chegou o disco voador todo mundo vai entender e isso passou em um episódio é é curioso né é extremamente pontual e cara como que outra obra tem esse peso no país né é repetição porque ele foi falado em um só episódio mas foi falado várias vezes exato já chegou já se foi já se foi e meio que isso acho que essa relação é essa confusão que gerou a frase super entendo é que nem por exemplo dona neves fingindo de louca foi um episódio mas ela caiu chapéu assim aquilo maravilhoso cara aquilo é maravilhoso e passou e é muito louco quando a gente pensa porque é um episódio refeito né exato muita gente fala ah porque o Roberto preguiçoso fica fazendo muita regravação não cara esse episódio é muito engraçado é a versão que o seu madruga finge de louco porque a dona neves foi colocada ali tipo faz a mesma coisa que o seu madruga tinha feito exato substitui o personagem exato mesmo roteiro praticamente a versão que o seu madruga é boa é lógico mas ela fez mas eu acho que a dublagem levanta muito a memória afetiva é o que foi mais reprisado o episódio ficou passando o tempo todo como é que você me acorda às 10 da madrugada às 11 da madrugada é frases soltas que demais cara era do enxofre que eu fiz o o o o o o o eu amo eu amo eu amo esse episódio eu já usei ele o tanto insert dele nos vídeos ele foi um dia olhou e falou assim de novo de vapor eu falei de novo cara porque eu sei lá eu já passo dentro do roteiro pra colocar que é o chega o 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 quem é não está reconhecendo chifres tridente uma cauda longa então você é um boi isso é maravilhoso então você é um boi isso marca toda eu posso ver essa cena eu posso ver essa cena 10 vezes seguidas eu vou gargalhar as 10 vezes é muito bom cara porque prende de alguma forma isso prende e acredito que no universo do Tokusatsu também tem essas coisas pontuais o episódio do Chapolin que atende o telefone um do lado do outro fora pra falar que você é um imbecil idiota ele falou que você é um idiota o que? isso é muito maravilhoso doutor Zurita é um tipo de humor cara como assim? como cara? tem essa sacada é muito gênio é muito bom muito bom esses episódios são muito bons marcam e é triste não estar na TV é triste não estar em streaming mas é tão mágico pensar tipo puta sentar cara você mora em Madrid você tem um outro trabalho você tem fala de tudo marca igual é importante é isso que eu queria fazer com esse quadro ter essa conexão pra trazer pra gente ir junto lembra das frases juntas muito como marcou e as vezes a gente usa no dia a dia as vezes solta uma frase do Chaves também nossa tem uma chave das obras todas né cara sim cara burro quem não fala nunca chamou ninguém de burro igual me chamavam ali cara burro muito louco é muito bom né burro pão de ló são frases que sei lá foram faladas em um episódio que você falou é e a gente repetindo é eu queria fazer o máximo de inserts de Chaves aqui porque no meio do assunto as vezes surgia mas não queria te atrapalhar de forma alguma agora agora não vou lembrar nenhum ah mas o que não falta são momentos pra gente lembrar e ir falando e ir acrescentando e cara que papo legal se já não bastasse os problemas que eu tenho lá em casa danilão a escolinha trouxe muito mais muito mais essas frases acho que tem muito mais na escola do que tem na vila essas frases que a gente repete tem muita frase da escola essa é maravilhosa são frases que todas saem da da escolinha a escolinha tem um lance especial que eu vejo que foi a forma como foi montado questão de produção e direção mesmo que foi todo um esquema feito de quem responde mais fica pra frente os principais ficam pra frente carteiras de trás ficam os secundários então fica bops só que até a parte 2 porque aí tem a parte alguns episódios e seria a chiquinha ela tá atrás do enhonho mas porque o ângulo da chiquinha nunca pega só quando ela tá sentada atrás do enhonho nunca pega só a chiquinha é muito raro pega chaves enhonho e chiquinha então a chiquinha sempre tá como principal mas compando melhor e lá no fundão pontualmente aqui ali o godinis é o garoto do fundão fiquei muito maravilhoso que eu cheguei a fazer isso na escola não é ótimo não é ótimo é muito você pensar que existe todo um raciocínio pra se colocar pelas crianças onde estão os movimentos de câmera eu não vou falar nada você fez bem meu o cara subia bem né eu nunca eu nunca esqueci essa melodia cara isso eu guardo e é uma adaptação não pode é louco cara é muito o Maga o Maga fez também um trabalhão ali de adaptação né demais cara ele é ele fez um negócio incrível cara ele fez isso também em Spectrum é ele adaptou Spectrum em português mas a gente vai falar em outro vídeo chegou até chegou até uma mensagem aqui desculpa gente vou pegar meu celular chegou uma mensagem que eu queria ler pra você apresente pistola o que disse que disseste que dizia a carta cebolas alhos cebolas alhos é muito bom muito aleatório cebolas alhos é muito bom essa é uma que eu uso o tempo inteiro 200 gramas de linguiça é o toda talho com osso é muito bom cebolas alhos é um negócio maravilhoso porque não faz o menor sentido em contexto nenhum ele lê cebolas alhos é muito bom é inesquecível cara toda vez que minha mãe tá fazendo arroz ou eu tô fazendo alguma coisa minha mãe aparece cebolas alhos é muito bom cara é cada uma é cada uma é os episódios que não me cansava de ver é é o que vai ficar pra sempre como é que ele tá lendo errado cada frase não era que nem as pessoas ele tá lendo errado todas e por que que sua madruga não perde a cara que ele sabe ler é e é muito bom porque sempre tem uma desculpa muito falapada pra não ler mas se for mais notícias ler você se for mais notícias é melhor coisa você ler logo né pra saber se é bom ou não sempre tem desculpa muito falapada pra passar pro Chaves ler mas é maravilhoso né é que vão matar o senhor como é que o senhor vai morrer é muito bom ai cara eu vou ficar repetindo frase aqui até amanhã se ele vai acabar isso aqui é maravilhoso e a gente só não vai poder ficar repetindo mais por que porque agora a gente tem que gravar mais um vídeo pro teu canal é em um momento vocês vão assistir não sei quando sai nem esse nem o outro ah mas eu a gente pode a gente tá planejando gravar juntos desde 2020 mas eu quis guardar pra em algum momento a gente se encontrar pessoalmente então agora a gente tá pessoalmente e vamos gravar então vai ter vídeo tá tendo esse vídeo aqui provavelmente se não saiu vai sair logo mais lá no Tokudok então passa lá segue lá pra ver o Renan lá também você é um menino bonito tesouro e carinho loteria é o Frederico não era feio Kiko não é feio não peraí foi fazer a piada errei tudo tem pessoas bonitas tem pessoas feias nem tem o Kiko é exatamente eu fui eu fui pensar na piada e falei errada foi ali eu ia falar que eu já tô quase homem feio forte formal é do fotógrafo essa né que ele tá fazendo o seu madrugador faz foto que ele fala ele fala que se a foto sair Kiko ele paga pra dona Florinda exato o Girafales fala isso tem gente tem o Kiko é da aula de violão como você tá indo a aula bom já tive alunos bons bons maus péssimos e o Kiko e o Kiko é muito bom cara a gente pode ficar falando aqui até maravilhoso mas a gente vai pro próximo vídeo pra gravar no Tokudok se inscreva no canal do Danilão lá se vocês gostam de ser se vocês querem relembrar seriado japonês gostam de ser enfim tem lá todas as eras passa lá desde o Godzilla até o Spectrum o vídeo que a gente vai fazer lá no Tokudok é os dubladores de Spectrum são os mesmos dos Chaves e muita gente teve gente que nunca percebeu isso é muito incrível e é muito legal isso então a gente vai lapidar tudo lá no canal do Tokudok passa lá conhece a gente você vai lá no Instagram enfim curtam todos os seriados de nicho que vocês gostam a gente gosta muito maravilhoso o sucesso está no nicho eu sou a favor dessa é mas tá mas cara quando eu pensei em criar o canal eu me baseei no canal do canal do Venda Tapete de Madrugada porque é 100% o medalhão persa o canal do Boi cara o canal do Boi o canal é o cara divulgado é 100% de acerto você vai pegar exatamente aquele público é foi o argumento que eu usei pra mim falei assim cara a inspiração veio daí real eu falei dá pra ser e eu falei vou fazer isso aqui cara porque é muito certeiro é 100% as pessoas que gostam daquilo vão me encontrar aqui vão encontrar o que querem ver aqui então vamos falar sobre isso aqui quando eu criei não tinha muito canal de nicho tinha muito canal de cultura pop mas de nicho não tinha a inspiração veio que o André Bedele uma vez mais fez o vídeo de Power Rangers e me disse assim peraí dá pra falar só disso e falei ele tá falando eu vou falar também e aí eu falei vamos fazer isso aqui e aqui estão os grandes maravilhoso ainda bem ainda bem que teve quem começou que continuou vem aqui vem aqui vem aqui ele precisava aparecer esse é meu grande amigo o André Bedele ele tava aqui tá aqui o tempo todo parceiraço também receberam bem com coca com amendoim café é estamos em um canal de categoria e não na casa do seu Madruga né sempre bem vindos a gente falou tanto dele que precisava dar uma parecida aqui também maravilhoso e agora a gente vai pro próximo vou gravar agora com o Danilão no canal dele e se você gostou desse episódio se inscreva no nosso canal deixa o like no vídeo assista os outros bares da esquina ou não melhor o bar é um só mas existem os outros episódios do bar da esquina que inclusive tem um aqui do lado pra você curtir e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal e pague seus impostos e o aluguel e aí Obrigado.